A todos, boa tarde Lu, boa tarde Poit, professor Enis Treck, ex-governador Tarso Genro. Eu tenho uma visão aqui mais jurídica, eu sei que essa questão envolve muitos aspectos políticos, econômicos, como bem colocou o Lênio, mas eu não sei se essa questão passou por um pedido do Putin ao Lula para não vender os armamentos. Se a gente olhar a nossa Constituição, e eu acho que isso passa por uma análise do ministro das Relações Exteriores, nós estávamos num embrólio jurídico, porque a compra dessas armas, elas tinham uma função que era serem usadas durante a Olimpíada e a Copa. Não foram usadas. Qual a destinação para isso? O Poit falou, se usassem em treinamento, ia custar muito caro. Para dar um destino final, por questões ambientais, também ia se gastar muito. E tinha uma cláusula nesse contrato que ela só poderia ser devolvida para a Alemanha, ou seja, tinha que ser usada pelo consumidor final. O Brasil entrou em tratativas para devolver isso para a Alemanha. Só que nesse período, o primeiro-ministro alemão vem e diz, olha, vamos comprar essas armas para auxiliar no conflito Ucrânia e Rússia. E aí isso gera o impedimento jurídico que vem da nossa própria Constituição. Porque o artigo 4º da Constituição é claro que o Brasil se rege nas relações internacionais pela solução pacífica dos conflitos. Então, juridicamente, eu vejo que é inviável nós darmos essas armas para serem usadas no conflito, porque o nosso ordenamento jurídico, que é a nossa carta maior, proíbe. Muito obrigado.